Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a como fazer uma bolachinha natalina, fácil, prática, todo mundo consegue fazer aí. Maravilhosa pras suas vendas, você pode fazer o saquinho pra você tá vendendo e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então se você quiser saber como que eu faço a receita dessas bolachinhas do banhada no chocolate natalina, vem comigo. Bom pessoal, em um tapoera eu vou colocar duas colheres de sopa de margarina, tô utilizando a sem sal, mas se você quiser utilizar com sal também dá super certo. Vou utilizar aqui 50 gramas de açúcar cristal e vou misturar aqui todo esse meu açúcar com a minha margarina. Mistura bem até ali o açúcar se dissolver na margarina. Adicionei aqui um ovo e vou misturar tudo até ficar um creminho, né, bem misturadinho. Depois que eu bati bem eu vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento em pó químico, aquele fermento que você coloca pra bolo. Então a gente mistura tudo aqui também. Super fácil a bolachinha, né? Vou utilizar aqui 200 gramas de farinha de trigo. Eu vou adicionar 100 gramas e vou misturar, depois as outras 100 gramas eu vou misturando até dar ponto. Então os ingredientes vai ser apenas esse. A farinha de trigo você vai colocando aí até daquele ponto de parar de descolar das mãos. Agora eu coloquei minha massa em cima de um plástico e em cima da massa eu coloquei outro plástico. E olha como que ficou. Agora eu vou pegando aqui, olha, um plástico filme mesmo, se você tiver um rolo aí melhor ainda. Eu vou abrindo assim, olha, toda essa minha massa. Se você quiser também você pode colocar um pouquinho de farinha na bancada e esticando a sua massa aí. Eu vou utilizar aqui uns cortadores, que são cortadores natalinos que eu tenho aqui, que a minha sogra me deu. Então tem vários formatos, né? Tem árvore, tem anjinho, tem sininho. Então você pode utilizar aí o formato que você quiser. Se você quiser também, né? Você pode fazer tirinhas, né? Com essas bolachinhas e colocar pra assar. Mas eu quis fazer essas com cortadores porque eu tinha aqui. Mas caso você não tenha, pode fazer com a faquinha aí. Estou utilizando aqui o cortador de sino e o cortador, né? De anjinho. E eu vou colocar ali, olha, na minha assadeira. Então a gente vai cortar todos e vai levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 10 minutinhos. E assim que assar eu volto aqui. Bom, pessoal, depois de assado, essas bolachinhas ficaram assim, olha, super coradinhas. E agora eu vou tá banhando essas minhas bolachinhas, só a parte de cima, no chocolate fracionado. Eu tô utilizando o blend. Eu derreti um pouquinho de chocolate fracionado e eu tô relando só a parte de cima e com a ajuda de uma colherzinha eu tô deixando tudo retinho ali. Só pra parte de cima ter chocolate e a parte de baixo ter a bolachinha normal. Então a gente vai banhando toda a parte de cima de todos os nossos biscoitinhos e vai voltando ele ali, olha, pro papel manteiga que tá ali na forma. Agora eu vou pegar aqui granulados coloridos, que lembra bastante Natal esses granulados coloridos. São granulados miçanga coloridos e eu jogo por cima até secar. Ficou assim, já eu vim aqui com o resultado. Bom pessoal, olha o resultado. Essa bolachinha derrete na boca, maravilhosa, fica super amanteigada e com esse chocolate por cima, com esses granulados, eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas. Compartilha esse vídeo pra ajudar a divulgação do canal e uma outra pessoa. Beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.